Previsões da meteorologia apontam que nesta semana vamos viver os dias mais frios do ano. E aí com certeza você já pensa, hum, vou tirar aquele meu coletinho do guarda-roupa, pegar aquele meu gorro e por que não meu cachecol e levar o meu edredom para o sofá, não é mesmo? E quem mora na rua e não tem nada disso, fica como? Você já parou para pensar nessas pessoas? A prefeitura sim. Operação Baixas Temperaturas é uma ação intersecretarial, onde as secretarias envolvem os seus serviços com a preocupação principalmente para pessoas em situação de rua. Então por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social a gente amplia as vagas de acolhimento, tentando com que as pessoas aceitem mais essa abordagem e vão para os nossos acolhimentos. A gente amplia também o atendimento através do nosso Centro Pop, que oferece alimentação, agasalhos de inverno. E as nossas equipes de abordagem, especificamente essa semana, a gente amplia com a tentativa de que a gente consiga trazer as pessoas tanto para o nosso Centro Pop quanto para os nossos acolhimentos nesses dias de frio extremo. Durante essa semana, nós vamos retomar o Drive-Thru no Fundo Social. Ele vai funcionar quinta, sexta e sábado, do horário das nove da manhã às cinco da tarde. Então nós vamos contar com as voluntárias do fundo, vamos contar com as rosinhas, que também vão nos ajudar nessa operação. E a gente vai estar aberto a receber todo tipo de doação, principalmente cobertores novos, roupas novas ou roupa em bom estado, produto de higiene, produto de limpeza, toda e qualquer doação que as pessoas puderem, será muito bem-vinda nesse momento. Legenda Adriana Zanotto